Música 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 Ir para a roça, carpir, plantar, colher, arrumar a casa, cuidar dos filhos, lavar a roupa, fazer comida, é coisa que faz diário e voltar para a roça de novo. Música Então para ter tempo assim para você, você tem que arrumar um tempinho para ter um tempo para você. E agora eu estou na luta aí. Música 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 Eu fico muito triste quando eu tenho uma luta que eu não posso ir. Só se eu não estiver bem com saúde. Porque se eu estiver bem com saúde, eu não vou estar cuidando da perna, mas crochê não está cheio. E a gente vai ter uma época que a gente vai conseguir. Nem que a gente não esteja presente, mas que os nossos filhos e netos e bisnetos possam ter um futuro melhor. O povo de Rondonópolis não sabe o que está acontecendo neste local, muito menos o povo de Mato Grosso. E é por isso que nós viemos aqui hoje. Música 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 E é para esconder atividade que não é de interesse do povo. Porque se fosse de interesse do povo, não precisava esconder. E é por isso que nós viemos aqui para falar que nós não vamos aceitar pacificamente que essa indústria da morte, Essa indústria que contamina, que mata o meio ambiente E as pessoas do estado do Paraná, venha se instalar aqui Por que quem não pode com a formiga, não há sangue o formigueiro Visa ligeiro, visa ligeiro Quem não pode com a formiga, não há sangue o formigueiro Visa ligeiro, visa ligeiro Fora na casa, fora na casa Essa indústria de veneno tem muitos processos dos trabalhadores Que pra ganhar o seu sustento, trabalham aqui dentro E são super explorados Explorados, seu governo é explorado Você é explorado, seu governo é explorado A bandeira que não representa o estado da classe trabalhadora Além do ministério do processo Quem tem presa representa a quantidade de monólogos Para que o seu corpo, para que o seu sustento Música 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 Vou botar fogo no engenho Aonde o negro apanhou O negro é gente como o outro Quer ter carinho e ter amor Dança aí, negro, na rua 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 O negro é o que trabalha Por isso, tira as coisas de março E a informação da família é um trabalhador Olha só, são cintas, né? Dança aí, negro, na rua 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 Tomazos e Ayuso!